Bonitinho! Olá, olá! Sua sensei Papi-san está aqui para uma aula de japonês. Na aula de hoje a gente vai treinar, praticar, falar japonês. Eu vou fazer algumas perguntas em japonês e você vai responder em japonês. Eu fiz um vídeo igualzinho a esse, vai deixar aqui em cima, que é o nível mais avançado, mais difícil. Dessa vez esse vídeo vai ser mais facinho, mais simples pra você que começou a estudar japonês ou que quer saber que nível que você está no japonês. Mas, pratica esse aqui, tenta esse aqui. E primeiro vai ter sem legenda, vou fazer uma pergunta, vai ter sem legenda. Depois vai aparecer legenda em português, tá? Em gromadinho também pra você saber o que eu estava perguntando pra você. Também se você é novo aqui, olá, konnichiwa, hadimimashite. Eu posto, eu sou a Babi-san, eu posto alguns vídeos de aula de japonês sobre o japonês, vlog no japonês. Então se você tiver interesse em japonês, se você quiser praticar japonês, veja o meu vídeo, se inscreve nesse canalzinho, porque eu vou postar mais vídeos assim. Então, muito obrigada. Eu queria pedir pra você, por favor, perder, tirar a sua vergonha, o seu medo de falar japonês. Eu sei que quando quer falar nova língua, é meio difícil, porque eu também sou nova do que no português, né? É meio... tranca, né? Tranca. Mas é só conversando, falando o que você consegue, né? Avançar no seu nível, no que você quer, no seu objetivo, no seu japonês. Então, tirar essa vergonha, esse medo, vão conversar comigo, falar aqui, ó, respondendo minhas perguntas aqui em japonês. Então vamos lá, vamos parar de xixi, xixi, lalala. Vamos lá pra nossa primeira pergunta. E aí, como foi conseguiu responder? Foi difícil? Foi fácil? Nessa conversa foi quando você encontra a pessoa na primeira vez. Prazer em conhecê-lo. E daí eu perguntei o seu nome, o nome é? Se você conseguiu responder o seu nome, maravilhoso. Então é isso, vamos pra segunda pergunta. Doko no xuxin desu ka? Doko no xuxin desu ka? Aqui eu estou perguntando onde você nasceu. Muitas pessoas aqui no japonês perguntam onde você nasceu. Então você só responde no lugar que você nasceu. E se você quiser perguntar pra pessoa, pergunta. Aなた no xuxin desu ka? E então foi isso, vamos pra terceira pergunta. Ima, o ikutsu desu ka? Ima, o ikutsu desu ka? 23歳です. Lai月 de 24歳になります. O ikutsu desu ka? Aqui eu estou perguntando. Quando você nasceu? Quando você nasceu? Quando você nasceu? Também tem. Nãn sai desu ka? Nãn sai desu ka? E o que eu sei? O ikutsu desu ka? Os dois é o mesmo significado, quando os outros você tem. Só que o nãn sai desu ka é mais casual. Então se você quiser falar mais formal, assim, com os adultos, na ocasião de trabalho, você usa o ikutsu desu ka? Depois eu falei. Daigetsu de 24歳になります. No mês que vem eu vou fazer 24 anos. Se alguém perguntar quais vão você ter. Aí o seu aniversário é no mês que vem, você já fala também. Isso aí. Daigetsu de... Ok, se eu não, ok, se eu não, sai ni narります. Por exemplo, se você for fazer 50 anos, no mês que vem, você fala... E também se você conseguir perguntar pra pessoa o ikutsu desu ka, eu vou ver a pergunta melhor ainda. Então foi isso, vamos pra... Quarta pergunta A que eu perguntei? O que você faz pra se divertir? Shumi, em inglês, é hobby. O que você faz pra divertir? Tem bastante coisa, né? É correr, assistir anime, filme, Netflix, né? E fazer compra, fazer esporte, jogar futebol, cozinhar também. Um monte de coisa que é divertida, né? Que você faz no dia a dia. Então eu estou perguntando o que você faz pra se divertir. Por exemplo, se você gosta de cozinhar, você fala... Watashi wa ryôri o shimasu, eu cozinho. Então eu recomendo muito você decorar, colocar na sua cabeça aquela palavra sobre o que você faz, o que você gosta. Se você gosta de jogar futebol, Watashi wa saka o shimasu, eu jogo futebol. Pesquisa lá sobre o que você gosta, aquela palavrinha, e deixa eu guardar na sua cabeça pra se algum dia algum japonês, alguma pessoa, perguntar pra você em japonês, shumi wa na nesuka, você conseguir responder essa pergunta. Acabou as quatro perguntinhas. Como foi? Foi difícil? Foi fácil? Vamos tentar, né, respondê-las de novo. Vou perguntar pra vocês quatro, direto. Então vocês tentam responder ela. Primeira pergunta... Acabou, acabou, acabou. Conseguiu responder essas perguntas. Então foi isso, as quatro perguntinhas acabou. Como foi pra você? Foi difícil? Foi fácil? Você conseguiu responder todas essas perguntas, ou alguma pergunta? Muito bem. Ganbarimashita, né? Omedetou gozaimasu. Se você não conseguiu responder, sem problema, só voltar lá, pausar e... fazer de novo? Sim, é só falando, só conversando, né? Porque eu também tô falando, conversando aqui com vocês em português. Dá pra reparar, né, que o meu português tá meio esquisito, mas eu tô me divertindo falando assim em português e eu tô aprendendo mais coisa, então... Vocês também aprendem mais coisa em japonês aqui com medo, com a Bambi-san, sem vergonha, sem medo, né? Uh, falei muito! Então foi isso, muito obrigada. Se você gosta desses vídeos, se você quer mais vídeos assim, se você quer aprender japonês, souber sobre o Japão, se inscreve aqui nesse canalzinho e dá um joinha! Muito obrigada, vamos se ver no próximo vídeo. Tchau, tchau! Sayonara! 初めまして 私はバビです あなたのお名前は何ですか? 初めまして 私はバビです あなたのお名前は何ですか? どこの出身ですか? どこの出身ですか? 今、おいくつですか? 今、おいくつですか? 趣味は何ですか? 趣味は何ですか? 私のお名前は何ですか? ご視聴ありがとうございました Legenda por Sônia Ruberti